Muito bem, chegando com as informações do plantão policial desta sexta-feira em Bento Gonçalves. Plantão policial tem oferecimento do grupo Megaforte Segurança. Inclusive, você acessa todas essas informações do plantão no www.bmnewsbrasil.com.br. Olha, uma rápida ação da Brigada Militar prendeu um jovem de 20 anos após ele ter roubado um veículo de um homem de 56 anos. Conforme a ocorrência policial, este homem de 56 anos estava fazendo alguns negócios. Ele veio de Caxias do Sul apresentar, enfim, o combinado, a suposta entrega, num posto de combustíveis localizado no bairro Planalto. E aí, neste momento, dois homens, um deles armado, rendeu este homem de 56 anos e fugiram com o seu veículo C3 em direção ao bairro Barracão. O policiamento comunitário da Brigada Militar imediatamente iniciou as buscas, localizou um veículo abandonado. Eles entraram pelo bairro Eucaliptos. A Brigada Militar iniciou as buscas a pé. Inclusive, os bandidos aí acabaram se escondendo. E um deles foi localizado. Esse jovem de 20 anos. A arma utilizada no crime foi apreendida. Estava dentro do veículo. Um deles, um dos assaltantes, conseguiu fugir. Esse outro jovem que foi preso, ele, inclusive, já havia sido preso neste mês com arma de fogo também, um revólver calibre .38. Ele ficou cinco dias detido, ficou cinco dias presos no presídio estadual de Bento Gonçalves e aí foi liberado, novamente estando nas ruas. Mas, dessa vez, foi preso novamente, cometendo preso em flagrante após este roubo de veículo. Também, a Brigada Militar, enquanto fazia buscas no bairro Eucaliptos, acabou prendendo um traficante e deteve também sua companheira numa residência no bairro Eucaliptos. Esse indivíduo de 27 anos, já com algumas passagens pela polícia, foi encontrado com ele umas porções de maconha, balança de precisão, material para embalar a droga e R$ 950,00 em dinheiro. Ele e sua companheira foram encaminhados à delegacia de polícia. Temos uma outra informação, onde um homem de 47 anos foi assaltado e agredido na tarde de ontem na Travessa Moron, no bairro Maitá, em Bento Gonçalves. Segundo a ocorrência, a vítima foi empurrada, foi derrubada, foi agredida pelo assaltante. Inclusive, a vítima, em depoimento à polícia, disse que já havia visto fotos do assaltante nas redes sociais, nos sites, nos portais de notícias aqui de Bento Gonçalves, pois ele havia sido preso aí nos últimos dias. Então, tem condições de reconhecer a vítima, pois ele havia sido preso nos últimos dias e a vítima reconheceu através de foto aí nas redes sociais. Bom, o plantão policial tem oferecimento do Grupo Megaforte Segurança. Oferece soluções inovadoras em segurança patrimonial e também serviços. Orçamento você pede pelo telefone, pelo WhatsApp, 5499606-2016.